avisando, aqui pessoal tem a cachoeira do frade, logo após a gente atravessar aqui a a parede do açude de aburu, olha aí, estacionamento, carro e moto, moto 7 reais, cachoeira do frade vamos dar uma olhadinha aqui como é que é né, é assim que passa aqui a parede do açude não sei se tem guia, vamos ver aqui como é que funciona isso aqui lá na frente tem assim, um portãozinho como aquele assim, trilha, aí tu passa pela trilha, tu chega no rio atravessou o rio e a direita, aí o rio correndo aqui do lado e tu aqui no caminho, não saiu do caminho, não saiu do rio, não saiu para a cachoeira pois é pessoal, falei com o rapaz ali né, tomando de conta aqui, a gente paga uma taxa de 7 reais deixa a pop aí, vamos lá conhecer a cachoeira do frade aqui em Ubajara primeiro portãozinho aqui e vamos seguindo é e como o nome diz pessoal, começou aqui a trilha né olha aí, umas pedrinhas é bonzinho de tênis mesmo, lá embaixo a gente tira para tomar o banho a gente anda bem pouquinho pessoal, tem umas trilhas ali mais leve leve já chega aqui no primeiro banho, vamos atravessar pronto, concluí daqui a primeira etapa né e a gente vai descendo aqui na trilha olha só os paredão ali como é legal vegetação bem seca aqui né mas calor aqui não é problema, a gente vai sempre aqui pertinho do rio de onde quiser se refrescar né dá certo e aqui pessoal, chegando aqui ó na outra cachoeirinha aqui ó olha só as pessoas lá ó, tomando banho é bem legal aqui ó pessoal quem ainda não é inscrito no canal aí, se inscreva tá deixa aquele joia, aquele legal e a gente está aqui ó, na cachoeira do frade em Ubajara conhecendo aqui, eu nunca tinha vindo a primeira vez eu vou conhecer a última aqui que é logo lá e aí vem mais um andecidinho legal as plaquinhas aqui e aqui eu acredito que seja o ponto mais crítico do passeio porque olha só a altura e tem, já desci ali pra ver como é que é olha só essas escadas aí ó é um pouquinho alto se você tiver medo de altura então não é aconselhável vir pra essa parte aqui que eu acho que já é a final do passeio aqui no na cachoeira do frade olha só a descida tem umas cordas né e a escada aqui amarrada aqui com esse cabo de aço mas nada demais quem não tiver medo de altura dá certo vamos descer aqui só com a mão eu já desci aqui pra uma vez interessante pessoal que a escada aqui ó é só amarrada mesmo ó olha só mas as cachoeiras lá ó parece que vale a pena ó lá a água desce ali com toda a força ainda bem que não tem muito solo aí tem essa voltazinha aqui e pronto pessoal tá aí ó essa daqui é a parte mais vamos dizer assim mais crítica do passeio ó lá o pau segurando aquela pétala brincadeira pessoal chegando aqui no final do passeio da cachoeira do frade em Ubajara pra quem gosta de trilha de aventura bem selvagem mesmo ó vale a pena conhecer isso aqui ó eu particularmente não conhecia a cachoeira do frade aqui em Ubajara muito bonito muito legal pessoal dê uma força aí pro canal do MP tá certo a gente tá precisando aí de mais inscritos tá precisando que o canal cresça então espero contar com a sua colaboração para ajudar aqui o canal do MP se inscreva aí você que não é inscrito indica aí para os seus amigos olha só essa beleza com certeza aí vale a pena um like gente e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto